fala moçada começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar aonde nós vamos colocar essas tochas dentro da mystical cave lembrando que a mystical cave fica aqui na praia e aqui a entrada dela vamos lá pessoal então a gente segue lá embaixo mesmo da mystical cave que a gente vai achar os três lugares para colocar as três tochas e aqui pessoal e aqui nós colocamos uma duas três e pronto pessoal ele iluminou esses símbolos aqui dentro da caverna e agora para a continuidade da quest nós temos que tirar uma foto e vamos ver se assim aceita sim pessoal e é isso se gostou do vídeo se inscreva no canal deu seu like e até mais e aí e aí